Oi meninas, começando um vlog mostrando uma fábrica Então, José Rafael está mostrando uma fábrica O que tem a ver a fábrica, o vlog? Então, hoje eu estou em uma cidade onde é tipo um village É no ano 800, no século 800 Olha, a italiana que está explicando as coisas aqui para os turistas Então, vou falar com vocês agora, vou virar a câmera Então, no século 800, essa fábrica que vocês veem atrás de mim foi construída E junto com ela foi construída também um village para as pessoas que trabalhavam na fábrica Praticamente esse cara construiu uma cidade para quem trabalhava para ele Trabalhava, então, nessa cidade aqui, ou nessa fábrica aqui onde vocês veem aqui atrás de mim Os seus operários trabalhavam E aqui eram as suas casas, vou mostrar para vocês as casas dos operários E aqui eram as suas casas Mas essa cidade, gente, tem tudo Aqui tem só, está vendo a fábrica, ela continua Essa cidade, ela tem tudo Essa cidade se chama Cresp Ali o nome, o nome ali, está vendo? Cresp Então, essa cidade, ela foi construída no século 800 E é bem interessante Porque eu nunca tinha ouvido falar um cara que constrói uma cidade para os seus operários Então, a gente veio dar uma olhada aqui É uma cidade em Bergamo É... província de Bergamo Onde eu moro Eu nunca tinha vindo aqui, é a minha primeira vez que venho aqui nessa cidade E... ela é bem antiga como cidade As casas ainda são mantidas como as casas antigas As escolas, o hospital, a igreja Então eu vou mostrar para vocês Onde é... como é os hospitais, como é as igrejas daqui Mas o que me deixou mais, assim, mais interessado foi esse cara ter construído essa cidade para os seus trabalhadores, né? Deixa eu mostrar ainda mais a casa para vocês Olha, são quase todas iguais Só que o meu marido me dizia que o engenheiro tinha casa diferente do operário E... e assim sucessivamente É... eu tinha antes... tem até um castelo na cidade Aí, meninas, aqui são onde as mulheres lavavam os panos dos operários onde trabalhavam Eu acho que também... Amor, é que eu sou claro Eu dou a velha polígula no empiano dele operário, hein? Sim, né? Tem que eu lavar a velha na loro casa Ah... Agora sim, acho que as mulheres já lavavam dos operários Meu guia... Meu guia turístico, ele não sabe me informar muito bem as coisas Mas acho que é lógico Elas levavam aqui Não, mãe, que não funciona pior Olha, gente, vocês aí que se lamentam Na hora de lavar a roupa, na máquina de lavar a roupa Essas próprias mulheres, olha como elas lavavam a roupa dos seus maridos Dos operários da fábrica Aqui, praticamente, já é verão Então a gente vê muito sim nas casas As pessoas que colocam as mesas de fora, as cadeiras Almoçam, janta de fora Agora não dá para ver nada, né? Porque eu estou aqui na estrada Mas... Deixa eu virar aqui a câmera para vocês Ah, deixa eu mostrar para vocês Como é diferente as casas dos dirigentes Das pessoas superiores da fábrica Dos líderes Deixa eu mostrar para vocês Tá vendo? Aquela ali é uma do... Dos engenheiros Dos chefes Olha como são mais grandes Aquilo ali, gente, é só uma casa de uma pessoa só, né? Tá vendo que linda? Então, pior era o teu cargo... Mais era o teu cargo, maior o teu cargo na empresa Maior a tua casa Aquelas que eu mostrei no começo do vídeo Eu acho que era de um simples operário Que para nós já é um casarão, né? Para mim é uma casa grande Aquelas que eu mostrei para vocês no começo do vídeo Imagina assim Então, maior é o teu cargo na fábrica Maior é a tua casa Uma casa ali, uma casa colar É uma vila, né, gente? Isso é uma vila Então vamos lá Vamos conhecer mais aqui essa cidade Uma cidade antiga Como eu falei para vocês Não saiu com 800 O papai aqui empurra o carrinho Tem muitos turistas aqui Acaba tendo bem muitos turistas Amor, allora Se essa só não é casa de dirigentes E a casa de que eles mandaram construir Não habitavam qual? Castelo É castelo Ele está dizendo que Que o cara que mandou construir essa cidade aqui Morava no castelo Eu não sei Ele que está falando Não sei se ele está brincando com a minha cara Mas pode ser, né? Já que as casas dos operários deles Eram assim tão bonitas Então a mulher é do castelo Aí aqui, como eu disse para vocês Aqui no verão Eles colocam as mesas para fora Jantam fora Almoçam fora Merendam fora Aproveita o calor, né? Porque quando chega o inverno É todo mundo trancado dentro de casa Outra coisa No outro vídeo Eu ficava falando Meu Deus São já 8 horas da noite E ainda tem sol As meninas me perguntaram Por que eu continuo falando isso no vídeo? Porque, meu povo Lá em Fortaleza 5 horas da tarde Não tem mais sol Então quando eu cheguei aqui A primeira vez que eu vim no verão Que tinha sol Às 8 horas 9 horas da noite Eu falei Vai lá, que legal Que coisa interessante Tem sol, tem sol Porque 5 horas da tarde Em Fortaleza Já é escuro Então no outro vídeo Eu continuava a dizer Tem sol, tem sol Porque é bem interessante Para mim, né? Não sei na cidade de vocês Aí no Brasil Se o sol dura mais Mas em Fortaleza 5 horas, 5 e meia Tá tudo escuro Então, amor Que coisa é com isso? Com isso aqui? Olha essa fábrica A gente come É grande Eu vou mostrar pra vocês Então eu comecei lá Que faz tempo Que eu tô com a minha família Olha Ainda é fábrica Olha que grande Olha que grande Que é essa A Itália é bem tranquila O pessoal aqui Né? O pessoal que vive aqui Nessa cidade Que é bem turística Continuam aqui Bem tranquilo Parece cidadezinha do interior No Brasil E Fortaleza não tem Essa tranquilidade não É uma coisa de máquina De som De isso daqui De carro Aqui o pessoal sentado É uma tranquilidade Do interior mineiro Eita Beijo pra menina Que mora em Minas Gerais Meu sonho é conhecer Minas Gerais Ai Mas eu falo Viu Amor Olha que bonita Aquela casa Gente Eu nunca vi Uma casa do século 800 Lógico Deve ter sido Reestruturada já Mas Bem interessante Tem meu filho aqui Que tá caixingando Que ele Foi cortado Por nada Gente Ele disse que foi Cortado Por uma planta A planta viva Ai A gente tá tendo Essa paz Aqui Essa tranquilidade Vou procurando Mais coisa interessante Pra mostrar pra vocês Tá bom? Volto já Meninas Vocês tão vendo Aquele O problema Que eu uso Tá vendo Ele ali Sabe o que é Aquilo ali Gente É a tumba Do cemitério Do Crespi Como se Que é uma Morashita Crespi Que Eu descobri agora Que Crespi Era o nome Desse Bilionário Porque um homem Pra fazer uma cidade É um milionário Então Que O cemitério No cemitério Que ele construiu É Lógico As tumbas Era como a casa Então A dele é a maior Porque ele é o rei Então o castelo Era dele mesmo Ele morava no castelo Logicamente Que no cemitério Dele A tumba dele Tinha que ser Diferente de todas as outras Então Quando ele morreu Alguém na família dele Morria Ia pra dentro Daquele tipo Daquela coisa Daqui de longe Parece até um castelo Olha Parece um castelo Mas é a tumba Do crespi Crespi E as outras pessoas Os operários Outras pessoas Que trabalhavam Pra ele Que morria Também ia nesse cemitério Mas era mais simples Então Ali Era a tumba Do crespi Então meninas Aqui é o cemitério Que a gente vai entrar agora Desse Crespi Achei que eu não entendi Se eu tô falando Mas nome justo Nome certo Vamos ver Cemitério Crespi Abre aqui O nome Cemitério Crespi Era o nome desse louco Aqui Então Ali Era do Do chefão A tumba do chefão E da família dele Pra vocês verem E aqui Dos operários dele Pequenininhos Logicamente E aqui É dos dirigentes Das pessoas Que Que tinham um cargo maior Um cargo maior Olha Dá pra ver A diferença Aqui dos operários Michael Não, não, não Se vale isso Delí Né Gente Gente Tinha gente Morta Qua Desculpa Desculpa E aqui Era Quem tinha um cargo maior Você via até no cemitério Gente Não é só nas casas Não Michael Vem de qua Michael Então aqui tem mais Dos operários E atrás Dos que tinham os carros maiores Outro guia turista Outro guia turista Com mais turistas E eu tô impressionada Ainda com aquela tumba ali Então gente Esse aqui foi o cemitério que o seu crespicão construiu Vamos lá Veio mais Mais sobre essa cidade Até logo Então meninas Agora a gente parou No parque da cidade Pra comer um sorvete Porque tá bem quente Aqui Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Aqui pra vocês Aqui atrás Tá vendo As pessoas Daitadas Com a mesa Pra fazer piquenique O parque é bem grande Peraí Vou virar aqui A câmera O parque da cidade É bem grande As crianças Brincam O parque Que o seu crespi Construiu Pros trabalhadores Dele É bem grande Bem grande Mesmo Aí tem um cantinho Pra as crianças Brincarem Ali tem outra Casa velha Do século 800 Aqui Olha Que oportunidade O que eu acho Legal da Itália É que tem muitos parques Coisa que no Brasil Quer dizer Ao menos em Fortaleza A gente não tem tantos Então eu acho Bem legal Aqui Em cada cidade Em cada Né Se virou Outros bairros Aqui na Itália Tem um parque Então Bem interessante Coisa que infelizmente No Brasil Não tem tantos A menos Repito Na minha cidade Em Fortaleza Não tem tantos parques E quando E quando E quando tem Parques limpos Em Fortaleza No caso Né Eu vou falar Da cidade Da minha cidade Que eu não é a única Que eu conheço do Brasil Não rodei muito o Brasil Então eu não conheço Muitas cidades Do Brasil Mas falando de Fortaleza É muito perigoso Você não pode Ficar tranquilo Com seu filho Você não pode Ficar tranquilo Você não pode Ficar tranquilo No parque Porque você Tem perigo De ser assaltado Então É uma coisa Que eu achei Bem interessante Aqui Que você pode Ficar Eu vou levar Mesas Toalhas Para fazer Piquenique Que Passar o dia todo Ninguém vai Encher teu saco Ninguém vai querer Te assaltar Ou coisa Cozinha Ou coisa assim Né Então Uma coisa Que eu achei Bem interessante Aqui na Itália Foi os parques E Quando chega o verão Todo mundo Vai fazer piquenique Camper Leva mesa Leva churrasqueira Bola Ele Passa o dia todo Na maior Tranquilidade Então Meninos Como eu estou Entrando na cidade Agora Eu vim Mostrar para vocês Ainda De novo A fábrica Onde tudo Começou Né O Crespe Começou a construir A fábrica Para os Operários Dele Para os Trabalhadores Dele Essa aqui Foi Essa aqui É a fábrica Que o Que o Ricão De Bergamo De Milano Quer comprar Para fazer É o Escritório A sede Do Escritório Dele Olha como é Grande A fábrica A pessoa Quer comprar Isso aqui Toda Para fazer Um escritório Para sair Do meio Da estrada Para ver Um carro Então essa É a fábrica Do seu Crespe Tá vendo Que vai até lá Como eu mostrei Para vocês Antes Que lá no final É o cemitério Não vai Para ver O cemitério Daqui Lá no final É o cemitério Olha lá O cemitério Antes Que eu mostrei Para vocês Aqui é a fábrica Agora a gente vai Entrar aqui Na cidade Que eu vou mostrar Agora o castelo Vou mostrar O castelo Para vocês E E a escola E a igreja Aí a gente Conheceu o cemitério Conheceu o parque Conheceu a fábrica Conheceu É o O que foi que a gente Conheceu mais As casas As antigas casas Então a gente Vai conhecer agora A igreja O castelo E a escola Parece que é uma cidade De dois mil habitantes Um vilagenzinho Um vilagenzinho Que esse louco aqui Fez Para as pessoas Vocês iam ter coragem De morar Se uma pessoa Oferecesse para vocês Casa, comida Não Casa, trabalho Mas vocês iam ter que Escola Hospital Mas vocês iam ter que morar Naquela cidadezinha ali Com aquelas dois mil pessoas É meio estranho Né? Porque Você ficar sempre na mesma cidade Com sempre as mesmas pessoas Ver sempre as mesmas caras Na fila do pão Ver sempre Sempre as mesmas pessoas É meio estranho Mas eu ia aceitar Naquela época também não tinha muitas opções Então eu ia acabar aceitando Chegamos aqui na Acho que é na escola Vou mostrar para vocês Como é grande a escola Olha meninas Essa aqui é a escola Que ele fez Para os filhos das pessoas Que trabalhavam para ele A cidade é um pouquinho maior Mas eu não vou conseguir mostrar para vocês Ela toda Porque como eu estou de carrinho Aí são Como é construída Muito antigamente Não tinha rampa Então eles acabaram Que nem construíram Escola Ou escola Desculpa As rampas Para as pessoas Com carrinho de bebê Com cadeira de roda Mamã Eu vim ir comer Com você Dove Vou andar dentro Cinco de tênis Eu vim andar em cima Essa aqui é a escola Agora eu vou mostrar para vocês A igreja Que é aqui do lado Vou mostrar para vocês Agora a igreja Meninas Deixa eu mostrar agora Para vocês a igreja Que da cidade Eu não vou subir Até lá em cima Porque tem escadas Não tem rampas Eu já falei para vocês Que eu estou de carrinho Com a criança Então eu não vou conseguir subir Que é a igreja Que o senhor Crespi construiu Para a cidade dele Para a cidade dele É que o cara era tão rico Que construiu a cidade para ele E agora a gente vai conhecer O castelo O famoso castelo Nós entendemos? Nós que usamos? Ah ok Não pode O senhor Crespi Você esquece de construir As rampas Para as pessoas Com cadeira de roda E para as pessoas Com carrinho de bebê Não posso entrar no castelo Porque Tem escadas Gente eu falo Toda essa fábrica Eu nem falei para vocês De que era a fábrica É uma fábrica De algodão Era uma fábrica De algodão Que logicamente Agora está fechada Não trabalha mais ninguém Como eu falei para vocês As casas ficaram Para as pessoas Que herdaram Dos bis 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 avós Mas tem um ricão aí Querendo comprar Para abrir o escritório Dele Na fábrica lá Que é a famosa Fábrica de algodão No senhor Crespi Que não construiu rampas Para a gente Para as mães Com carrinho E para os deficientes físicos Não é assim mesmo Eu vou mostrar de longe O castelo Para vocês Como eu mostrei A igreja Mostrar de novo Aqui é a igreja A igreja também é muito bonita Agora eu não sei Onde a gente está indo Deu a ver se está me andando Amor Ah ok A gente conseguiu entrar No atalho aqui Para A gente conseguiu um atalho Para chegar Acho que já chegou Até a metade do castelo Porque depois tem Sempre as escadas Vou mostrar para vocês Como é Michael diz oi Oi Vai ter vídeo novo Do Michael Porque as meninas Do Facebook Estão pedindo Um vídeo novo Do Michael Então Eu vou fazer Vídeo dele Mostrando algumas Coisinhas dele Que as meninas Amaram os vídeos dele Meninas Agora no final do vídeo Eu acabei descobrindo Que essa casinha aqui Esse pequenininho O castelo aqui Era a casa de verão Do Sr. Crespe Então não era nem a casa deles Era a casa de verão Do Sr. Crespe Era a casinha pícola Pequenininha De verão dele A casa é grande Ele tinha ido em Milano Logicamente Né Lógico Quem quer querer morar Aqui é a cidade pequenininha Um rico vai morar Um rico quer morar em Em Milano Logicamente Né Então essa aqui Era a casa de verão dele Esse aqui é o castelo É fechado Não dá pra entrar A casa de verão Do Sr. Crespe É essa aqui Vamos lá gente Vamos acabar o vídeo Eu vou acabar o vídeo assim Porque A gente não tem mais nada Pra mostrar Tem aqui o castelo Eu mostrei já a igreja Eu mostrei a escola Pronto Acabou gente Essa é a cidade Do Sr. Crespe Que ele construiu Pros trabalhadores dele Espero que vocês Acho que eu vou me despedir Assim né Com o chato aqui atrás Eu vou pegar ele Que ele não gosta Mas eu vou pegar ele Não vou mostrar aqui o castelo Deixa eu ver se dá pra ver o castelo Não dá Eu vou despedir vocês assim Gente Mostrei já o castelo Mostrei a cidade Do Sr. Crespe Espero que vocês estejam gostados Até o próximo vlog Beijo Tchau tchau